80 primaveras, 8 décadas, 80 anos de, como ele costuma dizer, de tantas emoções, esse cara fez, faz e fará muita, mas muita, emoção, alegria, singeleza, simplicidade, trará muito amor a todos nós, ainda, ainda. Roberto Carlos Braga, esse ser que nasceu há 80 anos, no dia 19 de abril, em Cachoeira de Itapemirim. Vindo do ventre de Dona Laura Moreira Braga, vindo de um amor entre ela e seu Robertino Braga. No primeiro momento fez uma escolha, com 9 anos de idade, mamãe, não quero mais ser médico, quero cantar, quero levar música a todos. Após ganhar, singelas balas, como premiação. E aqui ele está, completando 80 anos. Ele, Roberto Carlos Braga. Um cara que viveu muitas perdas, mas conquistou muitas vitórias, e vitórias merecidas. Vitórias que muitos até tentarão chegar perto, mas duvido alcançar a sua magnitude. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos Braga. Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos Braga. Eu pensei que podia quedarme sem ti e não posso. É difícil, meu amor, mais difícil de o que pensei. É difícil, meu amor, mais difícil de o que pensei. Eu pensei que com tanta experiência conheci já tudo. E contigo aprendi que ao amor não importa quem sabe mais. E que o tempo em nós não existe, por tudo o que vejo em ti. Não te apartes de mim. Essa história acontece em qualquer parte do mundo. O rapazinho do interior se despede da família. Vai partir para a cidade grande para lutar pela vida. Ele está sentado no banco da estação à espera do trem. Seu pai pouco lhe pode dar além de bons conselhos. E sua bagagem quase toda se resume num violão. A estação é Leopoldina. Bem perto daquela casa simples onde ele vivia. O trem é aquele misto que sai por aí aos solavancos, parando em todo lugar, pegando e deixando passageiros. A música é simples. A letra também é muito simples. Mas é bem possível que alguns de vocês fiquem misteriosamente comovidos. Porque o rapazinho do violão, com seu paletó de brinco, se chama Roberto Carlos. Música Naquela casa simples Você falou pra mim Que eu tivesse cuidado E não sofresse com as coisas desse mundo Que eu fosse um bom menino Que eu trabalhasse muito Que o nome do meu pai soubesse honrar E nunca fosse um vagabundo Ainda não era dia E você me dizia Deus te abençoe, te guarde Se mantenha sempre em sua companhia E eu te olhei nos olhos Eu te beijei a mão Eu disse amém E o meu abraço fez você ouvir meu coração Vida minha Vida minha E andando pela rua Meu pai bem junto a mim Olhava com ternura a lágrima molhar meu paletó de brinde Toda minha bagagem Um banco da estação Era de amor, coragem, as bênçãos do meu pai A fé e o violão E na cidade grande Tristeza e alegria Uma saudade imensa e a solidão Que eu ainda não conhecia E o tempo foi passando E o tempo foi passando E então eu compreendi Cada palavra sua naquela manhã Do dia em que eu parti Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha Vida minha E veio a primavera E as flores do jardim Enchiam de perfume As cartas que chegavam De você pra mim Mas hoje com sorrisos Podemos recordar Mas sempre que me lembro A emoção me dá Vontade de chorar Vida minha 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 Vem, que esta sede amarte me hace bien Eu quero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Vem, que o tempo corre e irse para A vida nos está deixando atrás Eu preciso saber O que será, como vai, você Sei de ti Olá galera, sou fã do Roberto Carlos desde 1974 Quando ele lançou Eu Quero Apenas Naquela música ele dizia, eu quero ter um milhão de amigos E graças ao Roberto Carlos Hoje eu tenho muitos amigos Muitos que eu conheço pessoalmente Outros que nem conheço pessoalmente Mas que somos amigos, como aqui do grupo Pelo fato de gostarmos das músicas do Roberto Carlos Roberto Carlos sempre influenciou muito A gente em muitos aspectos de nossa vida Suas músicas sempre estiveram presentes Marcando nossos momentos Tanto amorosos, como religiosos Como de amizades Em confraternizações Enfim, as músicas do rei Sempre estiveram presentes Quero desejar a ele muita paz Muita saúde Muita fé e muito amor Para que ele continue compondo E cantando essas músicas Que sempre encantam todos nós Sempre marcam as nossas vidas Que Deus abençoe Ele dê muita paz Muita saúde Um grande abraço Do fundo do meu coração Meu nome é Adalgisa Santana Pereira Eu sou aqui de Salvador, Bahia E hoje eu vou contar Como tudo começou Quando eu tinha 10 anos de idade Eu comecei a colecionar fotos de Roberto Carlos Eu recortava as revistas Sétimo Céu E ia colando nos meus cadernos Nos meus livros E ia feliz da vida, né? Além de eu ir estudar Eu ia com o Roberto Carlos do meu lado E quando eu completei 17 anos Comecei a trabalhar E o meu primeiro salário Eu comprei o LP de 75 Maravilha! Não esqueço nunca esse LP Parabéns, Roberto! Muitos anos de vida e saúde E tenha certeza Que em 2022 Nós estaremos juntinhos Lá em Cachoeiro Itapemiria Que te gostaria para o mundo? Como ves o mundo de hoje? Me gostaria a paz Em primeiro lugar Eu veo muitas coisas sucedendo E... E... Incluso tenho uma canção Que se chama Paz na Terra Que fala do mundo de hoje Essa não a escute nunca Eu acho que não É uma canção que está em este disco novo Ah, não tenho Ah, não tenho Te vou... E fala... E fala... Que pide a canção? Paz, paz na Terra Dizem que nas estrelas, não Porque, por exemplo Esta coisa da guerra nas estrelas A guerra das galáxias Sim, que... Que ouimos aí falar Nos preocupa muito Eu acho que preocupa todo o mundo E... Então, eu pedo que nas estrelas, não Que Deus seja paz E não a guerra E... Pido paz Irmãos na Terra Assim diz a canção Também tens uma canção Para defender a ecologia Sim, tenho Tenho não só uma Tenho algumas canções Falando da ecologia Mas você me perguntou antes Que eu quero para o mundo Primeiro, a paz A paz, que mais? E eu acho que a paz está... É uma coisa Que depende do amor Do amor que um tem ao outro Que os homens Tenham entre si Que as pessoas se amem Que os homens se amem Porque partindo do amor Então... Vamos encontrar a paz Mas é necessário que um ame ao outro Que realmente tenhamos Isto... Por menos um Porque há um refrão espanhol Que diz que quando um não quer Dois não liga Sim, claro Verdade E quando há amor Não há guerra Não há... Quando há amor Já existe a paz Roberto, como é grande Não só o meu amor Mas o amor de milhões De milhares... De milhares de brasileiros De você... Não só brasileiros Mas do mundo inteiro Né? Mais um ano Nós não podemos estar celebrando com você Essa data Dos seus 80 anos Mas... Quero deixar aqui Quero deixar aqui minha mensagem Que a senhora continue te cobri-la Com o seu manto Muita paz Muita saúde E nós chamamos muito Muito Cada um de nós Eu pensei que podia quedarme sin ti Muita paz 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 E contigo aprendi Que ao amor Não importa Quensa de mais Muita paz Muita paz E que o tempo em nós Não existe Por todo o que veo em ti Muita paz 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 Todo amor que eu estere de vida, o encontrado só em ti E resulta que tu não estás aqui Esos aires de quem não sabe nada, me han sabido fazer feliz Não te apartes de mim, oh, 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 oh Não pensei que esse aire inocente me enseñasse o mundo Em as coisas bonitas tão simples que sempre me dices Por a falta que me haces aqui e por tudo o que veo em ti Não te apartes de mim, oh, 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 oh Todo amor que eu estere de vida, o encontrado só em ti E resulta que tu não estás aqui Esos aires de quem não sabe nada, me han sabido fazer feliz Não te apartes de mim, oh, 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 oh Não te apartes de mim, oh, 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 oh Como está? Muito bonito, me gusta, queres ouvir? Sim, mas gostaria de sair um pouco para ver um pouco de Nova York. Al final está uma finalidade. Claro, você o mereces, vem. Ok. Eu te propongo Que nos amemos Nos entreguemos En o momento Que o tempo afuera Não corra mais Eu te propongo Darte meu corpo Depois de amar E muito abrigo E mais que tudo E mais que tudo Eu te propongo En la madrugada Si estás cansada Darte mis braços E em um abraço Pois de amar Al amanhecer Al amanhecer Al amanhecer Eu te propongo Eu te propongo Darte mis braços E em um abraço E em um abraço E em um abraço E em um abraço E continuar E continuar E continuar Al amanhecer Al amanhecer Al amanhecer Al amanhecer Al amanhecer Sempre E que essa data E que essa data Se repita por muitos E muitos anos Nos alegrando Com suas canções E um abraço E um abraço A todos os amigos Do grupo Emoções Para sempre Do qual faço parte Um grupo maravilhoso De pessoas maravilhosas Que também amam você Roberto Tá bom? Um abraço A todos Estamos juntos E mais uma vez Parabéns Roberto Você é o cara Valeu galera Olá amigos e amigas Meu nome é Claudio Gonçalves Resido em Garanhuns Pernambuco Hoje é um dia Muito especial Para todos nós Que somos fãs Do rei Roberto Carlos São 80 anos de vida E que dedicamos Parte da nossa vida A acompanhar Essa brilhante E impecável carreira E ver o nosso rei Aí Firme Forte Com saúde E que Mais adiante Estará Retornando aos palcos Para nos dar alegria De ouvir a sua voz E suas interpretações Inigualáveis Então Parabéns Roberto Carlos Que Deus te abençoe sempre E obrigado por todo esse carinho E essa voz tamanha Que canta o amor Com o sexto sentido De quem adivinha Roberto Carlos Como é grande O meu amor Por você Meu nome é Dilson Tenho Mora em Diadema São Paulo Bom Minha história com Roberto Eu comecei a gostar Das músicas do Roberto A partir de 96 E minha mãe Sempre tocava os discos Do Roberto E na época De 96 O CD já estava surgindo E eu lembro Eu lembro que minha mãe Tocava as músicas do Roberto Nos domingos E sempre falava Que ela ia Nos programas da Jalim Guarda Lá na Record E me desejar um feliz aniversário Para ele Muita saúde Muita paz Que ele continue nos encantando Com suas canções Espero que ele faça Músicas novas Que é isso que Todos os fãs querem Que ele tenha Muita sabedoria Muita saúde Muitas conquistas Que ele é um Representa Muito para nós Com suas canções Pela pessoa que ele é Pelo ser humano que ele é Que o nosso amor É muito grande por ele Eu me chamo Paulo Henrique E eu sou seu fã Desde os dois anos de idade E tudo começou Com esse disco aqui Minha tia sempre Colocava esse disco Para tocar E sua voz começou Ficar muito familiar Para mim Assim como de outros cantores Mas essa se destacava mais E isso foi tão verdade Que quando eu tinha Três anos de idade Todo mundo já sabia Que eu gostava de Roberto Meu tio me deu De presente Meu padrinho Esse disco aqui Que era lançamento No dia 14 de maio De 82 E embora eu tivesse Três anos Eu me lembro muito bem Desse dia E eu quero dizer a você O quanto você é importante Nas nossas vidas Eu tenho 41 anos E você já me acompanha Aí há muito Há quatro décadas Praticamente E antes de eu nascer Tem até uma coisa engraçada E faltando dois dias Antes de eu nascer Eu nasci Um dia posterior Ao dia das mães E eu nasci Na segunda-feira Dia das mães No domingo No sábado Você fez um show Lá em Santos No dia 12 de maio De 1979 Apresentando aquele show Inesquecível O show do palhaço E meu pai disse Que não ia perder Esse show por nada E minha mãe Já estava ali Naquela gestação Indo para o hospital E vai e tal Aquela correria E meu pai Deixou minha mãe Ali com meus tios Já sabia Que ela estava segura E foi assistir o seu show E não se esquece Que aquele momento Foi mágico O único Então aí Desde a barriga Da minha mãe A gente já tem história Para contar Eu queria dizer a você Que suas canções Elas marcaram muito E marcam muito A minha vida A minha trajetória Durante todo esse tempo Eu poderia aqui Ter várias horas Falando sobre cada etapa Ou cada música Que ela representou Para cada um de nós Cantar suas canções Me faz muito bem Me deixa perto Me deixa perto de Deus Me deixa bem comigo mesmo E me faz botar para fora Tudo aquilo que eu sinto E você consegue expressar Realmente muito bem Aquilo que a gente sente Que a gente não Às vezes não consegue dizer Com palavras Você diz através Das suas canções Você juntamente Com o grande Erasmo Carlos E você consegue ver A CIDADE NO BRASIL 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 Música As soon as I catch the weed, I'm gonna take you, girl, and save the way As soon as I catch the weed, I'm gonna take you, girl, and save the way As soon as I catch the weed, I'm gonna take you, girl, and save the way As soon as I catch the weed, I'm gonna take you, girl, and save the way Hey, Roberto Carlos, parabéns, hey, olha só, 80 anos, 80 anos E nós vamos então prestar essa homenagem toda especial E relembrando os meus momentos do passado, os meus momentos de menino, de garoto Através dessa foto aqui, com apenas 4 aninhos lá no início dos anos 80 Esse garotinho aqui, esse cara sou eu E eu já curtia as canções do rei Roberto Carlos Já curtia muita coisa através do meu pai, através da minha mãe Que também ouviam sempre as canções do Roberto Seja no carro, em casa, colocando aquele disco pra tocar E de repente os anos foram passando E esse garotinho aqui, que passou por tanta coisa na vida E hoje olhando essa foto eu fico pensando, né, quanta coisa aconteceu E esse mesmo garoto continua até hoje, curtindo as canções do rei E de repente passou o tempo, aos 9 anos, em 1986 Esse garotinho, quando descobriu numa capa de disco guardada esse encarte Ele não só passou a curtir as canções, como também começou a ter o desejo de colecionar De ter tudo relacionado ao rei Roberto Carlos, né E é com essa emoção que eu trago pra vocês alguns momentos Como, por exemplo, a descoberta das canções mais antigas do Roberto Descobrindo outro Roberto Carlos, o Roberto Carlos mais jovem, né Através desses discos mais antigos O Roberto da época da Jovem Guarda Através desses LPs Que foram assim, me trazendo cada vez mais O desejo de conhecer toda a discografia Passou o ano Os primeiros discos, né, esse aqui foi o meu primeiro disco de presente de Natal Do meu pai, né, o primeiro LP de presente no ano de 86 No Natal de 86 E são momentos que eu não posso me esquecer E nessa data especial, olha aí, ó Um disco importado Meu primeiro disco importado também foi um momento especial Que eu não posso me esquecer Foi um momento, assim, que eu guardo com carinho Da aquisição do primeiro disco E as aquisições foram chegando E hoje eu quero desejar então os parabéns ao nosso rei Roberto Carlos Muita saúde, muita paz E que você continue nos encantando com essa voz maravilhosa E fazendo tantos shows e tocando os nossos corações cada vez mais, ok São os meus desejos nesse dia de hoje E que venham mais aquisições, né Aqui, ó, mostrando a última aquisição A revista especial comemorativa dos 80 anos do rei Roberto Carlos E que venham mais aquisições É isso aí Rei Roberto Carlos O meu amor, o meu carinho todo especial Nesses dias de hoje, ok Parabéns, parabéns e parabéns Felicidades, é isso aí Num grito de amor Que Deus abençoe Ame E proteja a todos Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Mas eu não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero apenas um vento forte Levar meu barco no rumo norte Levar meu barco no rumo norte E bem mais forte poder cantar E bem mais forte poder cantar Brasil Brasil Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Brasil Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Brasil 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 Brasil! 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 Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão, amiga Do meu irmão com sorriso aberto Se ele chorar, quero estar por perto Quero levar meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder andar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder andar Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim E percebo o quanto essas canções me trazem emoções, me trazem amor, me trazem paz de espírito Me trazem luz de Jesus Cristo, me trazem tudo que há de maravilhoso Canções vindas da voz e das palavras ditas por Roberto Carlos Braga, que hoje aniversaria Quem está aqui de coração aberto falando é um fã de muito tempo Mas que jamais vai deixar de amá-lo e de respeitá-lo Me chamo Juventus Álvaro Soares, apelido Quinzinho Sou de Bagé, Rio Grande do Sul E tudo começou com este álbum aqui Em Ritmo de Aventura Uma aventura do qual eu mergulhei de cabeça em 1993 Pra não parar mais E álbuns incríveis foram vindos E assim a história foi aumentando E meu universo foi crescendo, crescendo, até vir definitivamente Esse álbum aqui Que hoje figura entre o meu preferido De todos os álbuns Roberto, parabéns Nós te amamos muito 80 primaveras De muita alegria De muita alegria Em nossos corações Te amo, cara Esse cara É você Maracanã Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo Eu queria poder abraçar meu maior inimigo Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos pares E as baleias desaparecendo por falta de grupos comerciais Eu queria ser civilizados nos ares Eu queria ser civilizado como os animais Eu queria não ver todo verde da terra morrendo E das águas dos rios os peixes desaparecendo Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo Comércio das armas de guerra Da morte vivendo Eu queria falar de alegria em vez de tristeza Mas não sou capaz Eu queria ser civilizado como os animais Lá, 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 Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro consenso Um erro não consertou, isso é o que eu penso Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro consenso Eu me lembro bem do tempo em que a gente era feliz e a paz Olá pessoal, meu nome é Cícero Alves, cover do Roberto Carlos há mais de 20 anos aqui em Recife E é uma honra muito grande poder participar dessa homenagem ao rei Roberto Carlos, pra mim, não existem adjetivos pro Roberto Porque Roberto é o puro amor Roberto é exemplo de perseverança, de fé, de coragem E um profissionalismo indiscutivelmente maior que ele E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele e dizer que Muito obrigado Roberto, que Deus te abençoe e que te dê mais 80 anos de sucesso Você é um predestinado, Deus te abençoe, amém Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você e tantas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi Vamos explicar um grande fenômeno chamado Roberto Carlos Brown É muito difícil expressar a sua importância e a sua magnitude Mas dois sentimentos o defendem muito bem O amor e a fé Eles estão muito presentes de forma predominante em sua alma Seu canto de modo firme, suave e beira a absoluta perfeição Provoca em seu público fiel emoções e sensações diversas Um fascínio desconcertante, um silêncio hipnotizante E até mesmo lágrimas que não encontra-se forças para contê-las Após ouvirmos suas lindas canções que tocam no fundo da alma Chegamos à conclusão de que para encantar tanto tempo com sua melodiosa voz Roberto Carlos implora as nossas vivências O nosso cotidiano Não importando o idioma que falamos e o lugar onde vivemos Por essas e outras paridades Que não necessitamos dizer Que o chamamos carinhosamente de reino Se chorar, se sorrir, importante é que emoções eu vivi Se chorar, se sorrir, importante é que emoções eu vivi Obrigado, obrigado por tudo Pela presença, por esse carinho, por esse amor Um ano novo maravilhoso para todos Que Deus proteja e abençoe a todos Que Deus proteja e abençoe o Brasil Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Amigos, me chamo Antônio Sou da cidade de Moreno, Pernambuco Estou aqui hoje para prestar Juntamento com tantos outros fãs Do nosso querido Roberto Carlos A minha homenagem neste dia em que o nosso rei completa 80 anos Eu sempre costumo dizer Que um bom café combina sempre com a boa música E não há como separar boa música De toda a obra de Roberto Carlos Essa obra magnífica, unânime Repleta de amor em tudo que ele faz Em tudo que ele fala E que enche os nossos corações E a nossa vida desse amor Dessas emoções que são passadas A cada nota, a cada verso em sua música Então, Roberto Carlos Assim como tantos outros milhões de amigos Como você um dia cantou em uma canção Eu também me considero um desses amigos Porque desde pequeno Desde criancinha Que eu gosto de suas músicas E com o passar do tempo Tornei-me fã Até quando No ano de 1999 Eu adquiri o meu primeiro disco Pensando em ser colecionador E é justamente esse disco aqui De 1971 Que neste ano Também está aniversariando Fazendo 50 anos Desse lançamento extraordinário E marcante Para a nossa música Um disco simples Assim como você Pela própria capa Inovadora Já passa a dizer Qual é a mensagem E você, Roberto Com o seu canto Com a sua simplicidade Com o seu carisma Está sempre dizendo Para todos Qual é a sua mensagem Mensagem de paz De alegria E principalmente De muito amor Então é o que eu desejo A você, querido Roberto Carlos Que você merece Todas as homenagens Do mundo Que você merece Nesse seu aniversário De 80 anos Muita felicidade Muita paz E muita gratidão De todos os seus fãs Essa é a palavra Que fica hoje Gratidão Porque todos nós Em todos os momentos De nossa vida Nós temos uma música Sua para relembrar E para marcar Então esse café Em sua homenagem Querido e amado Roberto Carlos Parabéns E um forte abraço Do seu amigo Antonio Da cidade de Moreno Perdão Roberto Carlos Tu eres Um eterno enamorado E um Hombre que le canta Al amor Eternamente Crees que Al amor Nunca pasará de moda As canções de amor Estou seguro Estou seguro Estou seguro Estou absoluta Seguridade Que o amor É uma coisa Que vai existir sempre As coisas mudam As coisas Sim Mas o amor Será sempre igual Uno sempre vai amar A alguém Em sua época À vezes De uma forma Um pouco diferente De no passado Mas o sentimento Sempre vai existir Era a mesma forma De sempre Nem mesmo você Pode entender Por que tanto amor Me prende a você A própria razão Com um denso carinho Gostaríamos de agradecer A todos Que de alguma forma Contribuíram Para a realização Desse trabalho Em especial Ao grupo Emoções Para sempre E ao Centro Cultural Emoções Localizado em Petrolina Pernambuco Por seu brilhantismo E amizades De presença Constante Aqueles que não Puderam participar Por motivo De força maior Deixamos a certeza De que oportunidades Não faltarão Para darem A sua contribuição Fica aqui O nosso Muito obrigado Mas não adianta Nem pensar O teu amor Que eu quero E que tanto espero É igual a você E que nunca Fica aqui O meu amor O meu amigo E que eu quero O meu amor E que eu quero Aproveitar O seu brilhantismo E que eu quero E aí